Oh, 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 oh To quando co-smart e nosso passa um tempo E te tof não sei que de que Te quando nego de me o aque no te Tendei na, ta-se ir a de ser Hum, tem que coi-te caba Hum, tem que na-ti veca Do ti que é ne popa Tu riesca a gas, né? Oh, oh, oh Por goste que de-me Vem te me polubida Memoriza antes e foi que o tempo não se acomiça 2005, dentro do studio para gravar um track Nunca me penso que um dia ele não chega a ver Antes de estar em mim, gravar o chão com o tele Pera-se em papel, certo assim não se escreve text O que custa outra, o que certo pode mudar Tempo passa a festa, mas cresce na vontade de sempre Para o nega, este me sinto que é de perdi Botar-me o filme de onde, de padrão, mate, pente real De volta, bro, bom pendeu, vai citar da ladega Com a minha tele para o tracito, eu sinto um gang-a-wee Se com a bomba, você nega, o homem é direito e um bê Bandicas, botam a minha ame, loram, o homem é sêndê Make money, set a sina, não pôr que é de baixo De todas as maneiras, tenho que morrer lá, tá sangra furido Se atrapalha, afto corre para a polícia Não é tempo, não é assim, tanto maluco, me chiste, não Chiste a fã do cos, mate, não só passa o tempo Pero eu toque, não sei o que, de quem Toma do nega, de mim, é o que não tem E tem de nada, será de sem Um beck é coiticaba, um beck é não te veja Ante a tia que é meu papo, tu resta da gas, né Ah, 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 ah Tu costa que te me, vende-me por lúbida Memoriza a teia, foi que o tempo não sou com o sã Toma do nega, pare duro, desa pato, beck Pare tempo que tu pera, ua, que não se põe de beck Te me sonho, não pe drum, eu tenho que te ative Estreta, graba com a tua mão, um beck, não se não pegue com o hit Com a lata sério, foi chiquita, freestyle cante-roi Negra, punta, rende, punta, cheito, sona, saci, coi Tem de nada, bota-me-me, bandi, bruxo-meço O afto lor acerca, chamo-me-me, bandi, canga, chete Sinti falta de imitação, é mica, tá com dentro Ora, cu o nosso papi, tá avisando-me, lor acerca, chete Na caminta, o nosso bingo, o nosso ego, um beck O que o nosso bai, cu tempo, o nosso luce, queda canga, fete Me metem leu, me te penso, como é a luta? Se te acorda, ribe-ende, na capa, luta Pera, ua, que o nosso bom, viz-a na bim, ua Tim sonho, o nosso trote, queda cansa, na Toc, quando o cos, mati, nós o passo o tempo, e o toc, não sei o que é de cem Toc, quando o negra, diga, eu aquei, no te, tendi, na traseira, de cem Pera, um beck e, coi, ti, caba, um beck e, na de beca Tu ti, que é nebopa, tu resta, vega, snap Toc, o que é de tem, me vende-me, por lupida Memories, tantei, fui, che tempo, não sei o coni, sa Tim sonho Toc, o que é de tem, me vende-me, por lupida Toc, o que é de tem, me vende-me, por lupida